Vou mostrar um pouquinho do meu estúdio pra vocês. Aqui o meu laguinho que eu fiz, meu jardim, a entrada do estúdio, meus bichinhos, vai pertinho. Aqui entra, aqui é a parte do cabelo, aqui é a sala de espera, aqui é uma lareira ecológica, coloca álcool ali, coloca, acende, né, o fogo. Aqui é a minha esmalteira, que eu fiz como se fosse aquelas bibliotecas americanas, sabe? A escada corre, ó, pra subir lá e pegar os esmaltes. Aqui é a parte de unha, aqui é a parte que eu mandei fazer pra mim colocar as bolsas pra vender, só tem três, né, tem que comprar mais pra repor. Aqui é o meu lavatório, o banheiro, que as clientes, quando saem da manta, vêm tomar a duchinha delas aqui. Aos pouquinhos eu vou mostrando os detalhes hoje, é só uma geral pra vocês conhecerem. Aqui é a minha salinha de massagem, aqui é a parte da manta e da lipocavitação, meus jalecos. Aqui é a parte da corrente russa e das massagens manual. E também que eu faço a plástica facial também, com aparelho de microagulhamento. Aqui onde que ficam meus produtos, né? Daí, aqui atrás dessa parede aqui, é a minha casa, meu quarto, a minha cozinha. Aqui já tô lá, na minha casa, que fica do lado. Aqui é a minha casa também, né? Porque aqui não deixa de ser a minha sala. Então, aos pouquinhos, vocês vão me falando o que que querem saber, o que que querem ver. Eu vou mostrando os detalhes, tá? Aqui a minha bancada, os produtos de cabelo. É isso, então, gente. A frente do estúdio, onde eu faço as clientes pular jumping. Eu não liguei ainda a luz, mas tem uma luz azul ali no laguinho. E tem uma fontezinha correndo a água ali, não sei se vocês conseguem ver. É isso. É isso. É isso.